E falando em saúde, hoje é dia nacional de combate ao fumo. Para este ano, são estimados mais de 31 mil novos casos de câncer de pulmão aqui no Brasil. Vamos até o Rio de Janeiro, Alessandra Lago acompanha esse assunto e traz os detalhes para a gente. Bom dia, Alessandra. Olá, Renata. Então, várias atividades estão previstas para marcar essa data aqui no Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Daqui a pouco, às 10, será divulgado um relatório da Organização Mundial da Saúde, que aponta uma epidemia de tabagismo e as consequências, como o câncer de pulmão. Só no Brasil, Renata, como você disse, devem se registrar este ano 31 mil e 270 novos casos da doença. No ano passado, foram mais de 2 milhões de pacientes diagnosticados e 1 milhão e 700 mil mortes. Além do cigarro comum, Renata, o INCA também está preocupado com a popularização do narguilê, do consumo de tabaco nessas outras formas. Esse cachimbo, o narguilê, que é de origem oriental, ele tem se popularizado entre os jovens e é uma mistura de tabaco aquecida com água. A fumaça dessa mistura passa por um filtro e o fumante, ele aspira por uma mangueira. Muita gente acha que esse dispositivo não faz mal, o que não é verdade. Vários estudos comprovam que a inalação da fumaça é extremamente prejudicial, pode causar várias doenças cardíacas, vários tipos de câncer, além de dependência química e psíquica. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra. Obrigada, Alessandra.